Fala aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Homero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu já trago para vocês uma run customizada, que é a Corvus OS. Eu estou muito apaixonado por essa run customizada e para quem gosta de jogar o seu Free Fire, seu Cyber Hunter, seu Fortnite, enfim, jogos de Battle Royale, eu, na minha opinião, ela é a melhor, porque ela é muito fluida, você pode transacionar entre os apps sem nenhum engasgo, ela é aquele estilo de Android puro, assim, sabe? Aqueles Android bem Motorola, assim, bem chapadão. Pois é, só que ele é muito fluido, está rodando muito liso no meu Mi 9T e eu estou gostando bastante de utilizar ela. Mas essa run não vai agradar somente os amantes de jogos, para quem gosta de customizar o celular, também vai gostar bastante dessa run, porque você pode mudar tudo nela. Eu, por exemplo, mudei minha custom toda, mexi nas cores da barra de notificação, enfim, você pode customizar tudo. E hoje você vai conferir todas as novidades dessa Corvus OS. Eu acho que vai valer a pena você instalar no seu celular, mas antes de você instalar, dá um confere aqui no meu vídeo, porque ele está bem legal. Eu vou falar sobre todos os recursos, autonomia de bateria e o desempenho dele em jogos, tá bom? Então, está bem completinho, deixa seu like e inscrição no canal, porque isso vai me ajudar bastante. E só mais uma coisinha aqui antes de começar o vídeo, participe do sorteio do Redmi Note 9S, que está rolando lá no meu Instagram. Então, se você está querendo um celular novo, é só você entrar no meu Insta e participar, tá bom? Então, vamos logo para o vídeo. Então, vamos lá, galera. Vamos começar a explorar essa Corvus OS aqui. Dá para ver que ela é bem limpa, né? Não tem quase nenhum aplicativo. Abrindo aqui as configurações, vocês vão ver que é tudo muito bem organizado. E aqui nós temos duas categorias que dão todo o diferencial para essa Corvus OS, né? Vou mostrar aqui rapidamente a barra de notificações, para vocês verem que está tudo mexido. Eu mexi na cor, eu coloquei uma foto minha aqui nessa status bar. Eu mexi em tudo. E foi tudo isso graças a essas configurações da Corvus OS. A primeira opção é essa Raven Slur. E abrindo essa opção, ela tem várias subcategorias aqui embaixo, né? Mas vamos começar a explorar essa primeira aqui, que é a categoria System. E na parte de System, você pode mexer nas configurações. Ah, gente, eu esqueci de falar uma coisa. Essas opções aqui, né, para você modificar, está tudo em inglês. Só que a ROM está em português. É só essas opções aqui, né, mais avançadas que vão estar em inglês. Mas dá para entender. Aqui na parte de notificações, nós temos algumas coisinhas, né, para a gente personalizar. Eu, particularmente, não mexi em nada nessa parte. Aqui nessa outra opção, nós temos mais coisas para a gente personalizar o nosso celular. Essa primeira opção aqui, se você ativar ela, você pode mexer nas bordinhas aqui do seu telefone, ó. Se eu aumentar isso daqui, ele vai deixar o canto mais arredondado. Deixa eu mudar o tema, senão você não vai conseguir ver a alteração que eu estou fazendo. Pera aí. Eu vou colocar o tema branco aqui rapidinho, só para vocês verem o que eu estou fazendo. Eu não sei se está dando para ver aí, galera, mas eu estou mexendo nas bordas do meu celular. Ó, eu estou deixando isso aqui mais fechado, tá vendo? Eu tive que botar o tema branco para vocês verem que eu estou mexendo nessas bordas. Só que é claro que você não vai deixar tão cortado assim, né, você pode diminuir. E se você achar que está cortando aqui esses itens da lateral, você pode mover esses ícones que estão aqui na status bar mais para o meio. Ó, se eu mexer aqui, ó, eu posso ir trazendo eles mais para o centro. E assim você não perde nada da lateral. Mas eu vou desativar aqui para a gente ir explorando as outras funções, tá bom? Aqui nessa opção de Screen Animations, a gente pode escolher algumas animações. Eu, particularmente, não gosto de colocar animação, mas você pode escolher o tempo de duração de cada animação e tal, isso é bem legal. Aqui na parte de Screenshot Type, você pode escolher o tipo de screenshot que você quer tirar. O que eu mais gosto é esse daqui, que você seleciona o que vai ser tirado o print. Ou seja, eu toco aqui para tirar o print e eu posso selecionar a área que vai para o print, entendeu? Depois que eu selecionei, eu posso ou descartar ou aceitar. Se eu aceitar, ele vai tirar o print só do que eu pedi. Então, eu não preciso mais ficar cortando o print. Aqui a gente pode escolher o tipo de animação que vai ser quando você bloquear a tela do seu celular. Nós temos essa daqui, nós também temos esse tipo aqui, que é tipo televisão desligando, sabe? Eu acho bem legal. Também tem esse outro tipo aqui, que é de escala. Nessa ROM nós também temos o modo de jogo, mas ele é ativado automaticamente quando a gente abre algum jogo. Temos o modo de detecção de bolso, mas eu não gosto de ativar porque às vezes eu tapo o sensor sem querer e ele fica apagando a tela. Tem aquele modo lá de descer os três dedos na tela para tirar o print, igual é na MIUI. Então, eu desço aqui e ele já tira o print, muito legal. Essa função aqui eu já usava no meu celular da LG, que é de você dar dois toques aqui na barra de status do seu celular e ele bloquear a tela. Então, você não precisa mais ficar apertando nesse botão. Então, é só dar dois toques aqui nessa barrinha de cima que ele bloqueia a tela. Eu também ativei uma outra opção, que eu dou dois toques na tela e ela acorda. E aí ficou muito mais fácil. Eu dou dois toques aqui, ela bloqueia, dois toques ela acorda. Enfim, tem outras opções aqui nessa partezinha, mas as que mais me chamaram a atenção foram essas. E assim a gente conclui aqui essa primeira etapa que foi do System. Agora a gente vai falar sobre a Lockscreen, que a gente também pode personalizar muita coisa aqui. A primeira parte é da Lockscreen. Você pode escolher várias coisas para você customizar. Inclusive, uma delas é você mexer no relógio. O relógio que está aqui atualmente é esse daqui, né? Eu posso vir aqui e eu posso colocar um outro tipo de relógio, que é o relógio em texto. Ele vai ficar com as horas escritas por extenso. Mano, eu acho que a melhor parte desse relógio é ele falar assim, ó. Today is quarta-feira. Imagina, eu estou chegando no povo falando today is quarta-feira. Mas enfim, você pode escolher o relógio, você pode escolher o tamanho do relógio. Você pode escolher a fonte que vai aparecer no seu relógio. Mano, você pode mexer em tudo da sua tela de bloqueio. Eu acho isso muito top. Você pode ativar aqui essas opções, se você vai querer ou não que a sua status bar seja ativada na tela de bloqueio. Você pode escolher, você pode também esconder esse cadeadinho. Eu não sei se vocês viram, ó. Mas ele aparece um cadeado aqui na tela de bloqueio. Nesse Hide Lock Icon, eu vou esconder o cadeadinho da tela de bloqueio. Então você pode meio que ir montando tudo que você quiser alterar na sua room. Foi essa opção aqui, ó, que eu ativei pra dar dois toques na tela e ela acordar. No caso do meu celular, o leitor de digital é na tela, então eu posso escolher até o iconezinho que vai ficar lá na tela de bloqueio pra eu inserir a digital. No momento, a que eu coloquei foi essa verde aqui, ó. Então ela fica desse jeito, verdinha aqui. E aqui, mano, eu posso escolher até a animação que vai aparecer quando eu inserir o meu dedo. Aqui, ele tá aparecendo essa animação aqui, né, que é tipo uma explosão cósmica. Acho muito legal. Mas eu posso mudar. Eu vou colocar aqui um outro efeito. E, ó, ela ficou diferente. Vou colocar outra aqui. Ficou mais diferente ainda. Bom, eu poderia ficar o dia todo mostrando as animações que ela tem, mas a gente precisa correr contra o tempo. Então assim a gente encerra a explicação dessa outra categoria aqui, que é a Lock Screen. E a gente vai pra essa outra aqui, que também tem muitas funções legais. Pra gente iniciar aqui a explicação da Status Bar, a gente vai começar falando sobre a Battery Options. Aqui nessa opção Battery Options, você pode mudar tudo que é relacionado a ícones de bateria e essas coisas. É, por exemplo, aqui o íconezinho da bateria tá um círculo, né? Mas se eu quiser, eu também posso colocar esse estilo. Esse outro aqui. Esse outro. Esse. Esse aqui, que eu deixo só o texto. Ou simplesmente, eu posso ocultar a minha porcentagem de bateria. Mas isso me dá muita agonia e eu não vou fazer isso não. Eu prefiro deixar esse aqui de círculo. Aqui nessa outra opção, você pode mexer na fonte e tal, mas eu não vou mexer nisso agora não. Aqui em Clock Options, você pode escolher o estilo do relógio, que vai ficar aqui na Status Bar. No caso, eu coloquei o relógio pra ficar no centro, mas você também pode deixar ele à sua esquerda. Ou então, você pode deixar ele à sua direita. Ou simplesmente, você pode deixar ele no centro. Você também pode adicionar a data juntamente ao relógio. Aqui, por exemplo, eu coloquei o dia da semana e o dia do mês. É bem pequenininho ao lado da hora. E eu posso escolher a posição. Se vai ficar à esquerda e depois a hora. Ou à direita antes da hora. Eu também posso escolher se meu relógio vai mostrar os segundos. Então, vai mostrar hora, minuto e segundo. E você também pode escolher o tamanho do relógio. Aqui ele tá bem pequenininho, né? Mas se eu quiser, eu posso vir aqui em Font Size e aumentar o tamanho desse relógio. E eu também posso mudar a fonte desse relógio. Vou colocar aqui um Italic, só pra dar um tchan. Aqui nessa parte de Icone Manager, você pode mexer nesses íconezinhos. O que que vai aparecer, né? Se vai aparecer o ícone do modo avião. Se vai aparecer se tem despertador. Se você quiser ocultar qualquer ícone que apareça aqui, é só você ir desativando todos eles. Eu também posso colocar aqui pra ele exibir a logo da Corvus OS. Mas eu não vou deixar isso ativado. E aqui nessa outra categoria, que é Quick Settings. Tem uma função bem legal que se chama Header Image. Que você pode ativar uma imagem pra ficar aqui na sua status bar. Por exemplo, se eu desativar essa opção, ela não vai aparecer aquela imagem que eu tinha selecionado. Ou se eu ativar, eu posso escolher uma imagem que vai aparecer. E a gente pode escolher de vários tipos. Você pode simplesmente tirar uma imagem da sua galeria. Aqui você pode selecionar a imagem que você quiser. Também tem algumas imagens prontas. É só você clicar e baixar, ele vai aplicar pra você. Ou se você preferir, você pode selecionar uma imagem do seu armazenamento interno. Eu, por exemplo, vim aqui na minha galeria, peguei essa imagem e... Voilá! Ficou ela aqui. E uma das melhores partes é porque você pode escolher o tamanho que ela vai ocupar aqui na sua status bar. Por exemplo, se eu deixar o tamanho máximo, a imagem vai aparecer bem grande. E aqui a gente encerra a parte de status bar. Vamos falar um pouquinho sobre hardware. Aqui na parte de hardware, você pode customizar as ações dos botões do seu celular. Do tipo, ah, se você der dois toques aqui no botão de bloqueio, vai acionar uma câmera. Enfim, você pode configurar várias coisinhas aqui pro seu celular. E aqui em power menu, você pode modificar o que vai aparecer quando você selecionar aqui pra desligar o celular. Ah, e só pra tirar a dúvida de vocês, o controlezinho de volume fica dessa forma aqui. Muito legal, né? E assim a gente encerra a nossa exploração por essa categoria aqui. E agora a gente vai falar sobre os temas. Na parte de temas, eu acho que é a parte que eu mais gosto de mexer porque você pode alterar as cores. Por exemplo, eu tô usando a cor rosa aqui e eu posso simplesmente vir aqui no vermelho, por exemplo, e selecionei o vermelho e agora eu vou tocar em cima dele. E agora todos os ícones da minha barra de status vão ficar com a corzinha vermelha. Achei isso sensacional e quando você minimiza, esse nomezinho aqui da barra de pesquisa também vai ficar vermelho. Você também pode alterar a fonte, no caso eu tô usando aqui a fonte da OnePlus, mas se você quiser você também pode usar, sei lá, a fonte do Google e ela fica muito bonitinha. Aqui nessa parte de style, você também pode escolher o formato dos ícones que vão aparecer. Aqui no caso o meu tá em formato de diamante, mas se você quiser você pode deixar em formato de cookie. Tem esse aqui que é quadrado. Existem infinitas possibilidades de você personalizar o seu celular. E você também pode escolher até o tema que vai ficar essa barrinha de notificações aqui. E aqui nessa última categoria, você pode escolher o estilo do tema do seu celular. Aqui no caso eu tô usando o tema branco, né, mas também tem esse Google Dark, que ele deixa tudo escuro e dá um aspecto bem legal no celular. Esse aqui é o tema. Eu também posso alterar o tema através da barra de notificações. Eu venho aqui, seleciono temas. Tem esse outro aqui que é o Pinch Blank. Vou aplicar ele aqui pra vocês verem. Ele fica desse jeito. Temos esse outro aqui. A tela fica com fundo azul. Mano, existem vários tipos de tema, mas eu acho que o mais legal de todos é esse Corvus Clear, porque ele deixa o fundo transparente. Vou mostrar pra vocês. Aqui dá pra ver que ficou transparente, né, muito top. Vou fechar aqui todos os aplicativos pra ele dar o efeito legal. Grava bem o meu papel de parede. Eu vou abrir agora as configurações e ele fica com o meu plano de fundo no plano de fundo das configurações. Então isso é muito legal. Eu gosto bastante de usar esse tema por conta disso. E uma coisa muito legal nessa Custom Room é porque você pode personalizar até os ícones que estão aqui na área de trabalho. Por exemplo, eu vou vir aqui na Play Store e pesquisei por Icon Packs. E aí eu posso escolher o estilo de ícone que mais me agrada. O que eu mais gostei foi esse Delta aqui. Eu achei ele bem bonitinho. Pra você aplicar o ícone é só você tocar e segurar na área de trabalho, vir em Corvus Settings, Icons e Icon Pack. E aqui você pode escolher se vai ficar esses ícones aqui, né, que são os padrões, ou se vai ser o que a gente baixou lá na Play Store. E aqui você vai ter algumas opções bem parecidas com o Nova Launch. Eu não vou ficar me aprofundando muito aqui não, porque ele é bem simples de se mexer. Então pessoal, agora vamos falar sobre a autonomia de bateria. Eu particularmente estou gostando bastante do desempenho de bateria com essa ROM. Meu celular está fazendo em média 6, 7 horas, né. Isso que eu ainda jogo uma partida lá e cá de Free Fire durante o dia, dura 6, 7 horas de tela. Mas lembrando que essa ROM tem um sistema de Machine Learning, né, que você ativa lá nas funções da bateria, que ela aprende com o seu uso e ela vai durando mais. No início você vai estranhar um pouco essa Corvus OS, mas depois você se acostuma, eu garanto. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu passei essa ROM no meu celular, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês. A única coisa que eu te peço é pra que você instale esse negocinho aqui, na hora que você estiver lá no seu modo recovery, você instala pra ele os apps do Google. Porque quando você instala essa Corvus OS, ela vem muito crua, não vem nem Play Store, não vem nada. Enfim, eu tive que entrar nesse site e baixar esse aplicativo e instalar ele pelo modo recovery, pra ir às coisas do Google, porque ele não vem por nenhuma. Tirando isso, tá muito top. Vocês vão gostar. Mas gente, sério, o que mais me agradou nessa ROM foi o modo de jogo. Fica muito, muito fluido, sério. E você, tá esperando o que pra instalar a Corvus OS no seu celular? E gente, eu conheci essa ROM através do canal Autoridade Android. Vou deixar até aqui na descrição pra vocês darem uma olhada depois, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, caso você goste desses vídeos lá no Subroom Customizada. Se inscrevam no canal e eu vou ficando por aqui, gente. Um mega beijão pra vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.